Aqui eu tô vendo um ventiladorzinho pequenininho e você vai ventilando. Isso, como eu quero que ela já abra o olho pra poder ver o efeito, então a cola de secagem é ultra rápida, né? Tá. Mas ainda a gente seca pra ela poder abrir o olho e a gente poder começar a ver aí o resultado. Nós vimos aqui, ô Rafa, você mostrou várias cores, né? O verde, tem azul, esse azulão, roxo, marrom, bom, de colorido tem todas as cores. E elas escolhem como? É tom de pele ou é tom de roupa da fantasia ou da roupa que ela vai usar no bloquinho? É, na verdade aqui ela pode escolher a cor que ela quer mesmo, se ela já quer combinar com algum look que ela já escolheu pro carnaval. Ela pode escolher porque tem de todas as cores. Tem sim, tem de todas as cores. A gente já não usa esse mesmo pra um cílios comum, né? Aham. Cílios comum a gente faz mais... O material é diferente também? Não, é o mesmo material, é o mesmo material. A única diferença realmente é a cor. Aqui a gente já finalizou esse olho. Seca pra mim, por favor, de atribuir. Uhum. Você não vai até o final, né? Não. Você põe mais na beirada de fora. É isso, como... Cada um tem uma expectativa, né? Mas aqui a gente quer só dar aquele charminho no olho, então eu vou fazer mais o finalzinho pra poder ver a diferença entre um olho e outro. E aí eu retorno e faço no outro ladinho. Tá. Qual é o seu Instagram, Rafa? Meu Instagram é arroba, estúdio com S mudo, Rafaela repiso com dois E's. Tá. Tá aí no vídeo também. Pra você que queira fazer o curso ou queira uma vaga ainda, até a próxima sexta-feira. Sexta-feira já tem bloco, né? Já tem escola de samba pra poder sair por aí. Será que dá pra abrir? Pode abrir, vem. Pode abrir bem. Olha. Deixa eu levantar um pouquinho você. Levanta. Vamos sentar? Porque aí a gente vai ver. Isso. Já sentou com tudo mesmo. Nem foi devagarinho, né? Jovem é assim. Já levanta com tudo. Aí, ó. Abre esse. Deixa ele aberto. Já dá pra ver uma diferença aí na beirada, que é essa grande brincadeira do colorido. Mas a Rafa vai finalizar direitinho. Eu vou deixar você aqui, tá, Rafa? Tudo bem. Finalizando. E nós vamos passar aqui do lado do nosso salão carnavalesco, vamos dizer assim, pra conversarmos com o Léo Madri e a Ana, que tá aqui sentadinha. A Ana Volgan, né, Ana? A Ana tem o cabelo. Vira um pouquinho, Ana, só pra gente ver, ó. É corte curto pra médio. Nem chega a ser muito médio. É curtinho. E ela, como boa loirinha, como eu assim, hoje eu odeio umas engrossadas, encaixos. Aqui o André, né? Meu maquiador e cabeleireiro. Mas é fininho. Cabelo fininho. E a gente não quer esse cabelo fininho, desse jeito, né, Ana? Pra um carnaval. A gente quer mudar. O que é possível ser feito? Bom dia, obrigada por ter vindo, viu, Léo? Então, dá pra fazer muita coisa nesse cabelo. Mas o principal é tomar cuidado com cabelinhos curtinhos que tem aqui, né? Então, dela, eu vou fazer um cabelo com os fechozinhos, um prisinho pra lateral, que vai ser bem simples. Tá. É pra ser simples mesmo, porque isso daqui, a ideia é que você faça em casa sozinha. Ninguém vai pra um salão de cabeleireiro, nem vai achar numa terça-feira, né? De carnaval, né? De carnaval, numa segunda-feira, num domingo de carnaval. E você quer ir pro bloco, quer ir pra avenida? É bem simples, ó. Só elásticozinhos. Eu vou fazendo umas amarrinhas com os elásticos. Bem na raiz. E esses elásticos também tem coloridos, né? Coloridinhos, isso que é legal do carnaval, dá pra fazer bastante coisa. Pego mais um coloridinho. E é carnaval tudo vale, né? Com esse daqui, eu já vou amarrar ele junto com esse. Tá. E pra tirar esse elástiquinho, só cortando? É só cortando, né? Tem que tomar cuidado pra não forçar muito, exatamente pra não prejudicar o cabelo. E pedir pra alguém te ajudar na hora de cortar. Exatamente. Já fica como se fosse uma trancinha. Fica bem legal. Fazer igual do outro lado. Aham. Agora vai dar pra gente ver bem desse lado, como ele tá fazendo, pra você poder fazer na tua filha, fazer sozinha. Eu coloco esse elástiquinho no meu cabelo de boa sozinha. É. Tem uma prática, menino? Dou duas voltinhas. Os cabeleireiros ficam bobo. Como você vai tão rápido? É. Dou uma apertadinha. Não é difícil, não. Ah, você faz um pra lá e vai pegando mais. E voa pegando. Como se fosse uma trança alimentada, né? Dou duas voltas. E a mulherada tem comentado no salão, Léo, o que que tá querendo pra esse carnaval? Olha, as cores estão muito em altas, né? Tem essas pomadas, hoje em dia tem pomada. Tem spray de penteado, que eles têm cores. Então isso já ajuda muito. Ah, pra sair já com o cabelo colorido. Sim, exatamente. O da Ana, que é um cabelo loiro, dá pra gente brincar bastante com cor também. E sai fácil depois o mancho cabelo? Sai, não. É só lavar o cabelo que o cabelo fica lavadinho. É? Tanto a pomada como o spray? Tanto a pomada quanto o spray, ó. Tô aqui com o azulzinho, vou aplicar só aqui, ó. Nossa! Ficou azul mesmo! Deixa eu virar aqui pra vocês verem. E agora eu vou aplicar o rosinha. Onde você vai aplicar o rosa? Na outra mechinha que sobrou. Não, então vem pra cá. Então vira aqui pra gente ver aplicando, tá? E aplica aqui pra essa câmera pra gente ver. Isso. Esse é um spray, olha como na hora pega o tol. Separa um pouquinho a mecha. Ah, se a criançada estiver vendo isso, eu quero, mãe. E tá prontinho. Aí vamos virar aqui a Ana pra mostrar, ó. Os dois aqui, tá vendo? Uma mechinha azul, uma mechinha rosa. É que o azul aqui, por causa do azul lá atrás, tá parecendo tudo azul. Mas na verdade, é só essa mechinha aqui, tá vendo, ó? Azulzinha. E uma brincadeira com elástico. Uma brincadeira com elástico. Quer incrementar um pouquinho mais, dá pra colocar umas peninhas. E a peninha, isso que é engraçado, isso que é legal, né? Na 25 de março, quando eu peguei, foi super baratinho. Foi tudo muito barato. As penas eu achei, foi quatro por um real. Então dá pra fazer, deixar bastante modificado. Então ainda tem bastante coisa que dá pra usar com preço bom, né? Exatamente. Na verdade, gente, é tranqueirinha, né? Tudo que você tiver em casa também serve. Afinal de contas, é carnaval. Afinal de contas, é carnaval, exatamente. Finalizo com umas peninhas, dá pra colocar mais. Tá ótimo. Gostei mais só com as duas, vou tirar essa daqui. Tirar essa daqui. Vou tirar essa. Gostei mais assim. Né? Porque ela tem essa cara de rica. Não, é verdade. Não pode pôr muita coisa, não. Ana, tá linda. Vamos chamar outra, vamos lá? Aqui, vem pra cá, Ciane. Vamos fazer você. Vem. Ciane já tem o cabelo cacheado. Ah, facilita tudo, né? Isso é muito legal. Dá pra gente usar bastante esse volume e aproveitar bastante esse volume que ela tem, né? Tá. E qual a sugestão pra quem tem cabelo cacheado? Cabelo cacheado é muito legal. Torcidinhos, né? Os torcidinhos estão bem altos. Ajuda no volume. Ajuda a deixar o cabelo mais volumoso. E ela, com esse cabelo, pode até prender tudo, né? Sim, exatamente. Se tiver muito calor. Eu vou fazer três torcidinhos laterais aqui. Vou colocar um pouquinho de spray. E começo a torcer o cabelo na base dele, trazendo ele pra trás. Trazendo ele pra trás, trouxe pra trás. Finaliza com um elásticozinho. E você vai prender só a parte dele? Só a parte dele. O legal desse cabelo aqui, dos torcidinhos, é usar bastante acessório. Enquanto você tá fazendo esse torcidinho, deixa eu ver a Rafa aqui, como é que tá a situação aqui da nossa modelo. Ih, já tá colocando no outro. Aí você tá colocando de um jeito diferente. Isso. Aí aqui... A pessoa pode escolher. Ela pode escolher. Aqui eu fiz um pouco mais concentrado no final, pra dar só aquele efeito de gatinho colorido. Aqui a gente tá colocando mais espaçado, tá vendo? E no mais interesse. Só pra dar um tom sobre o tom. Isso. Só pra a pessoa entender que ela pode escolher diversas formas e pode brincar do jeito que quiser. Legal. Já volta aí, tá? Tá bom. Vamos ver o torcidinho aqui, como é que ficou. Olha. Finaliza com um branquinho. Aham. Eu vou fazer mais um torcido. Peço o spray. Torço, 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 torço ele todo. Acho bonito um lado só preso. E finalizo com o elásticozinho. São quantos anos de profissão, Lau? Ah, eu tenho 15 anos de profissão já. Caramba. Tenho bastante tempo, né? E você trabalhava com o Proença? Eu trabalhei já com o Max Proença. Com vários cabeleireiros famosos. Ó, o dela é legal, ó. Eu tenho esses... Eu tenho esses ganchinhos aqui específicos mesmo pra cabelo afro. Então dá pra gente brincar bastante no dela. Eles são de alumínio, super fácil de achar. E prende. Porque você disse que é específico pra cabelo afro, porque é mais cheio, né? É mais cheio. O cabelo, e ele prende bem. E eles são... Esses ganchinhos, eles são feitos pra prender trança nagô, pra prender trança... Ah, tá. E olha que lindo que fica. Um cabelo fácil pra você mesma fazer em casa. Outra coisinha que é muito super baratinho lá, Cláudio, foi esses outros fechinhos aqui, ó. Deixa eu ver. Olha como é simples e olha como é legalzinho. Isso aqui é legal até pra bebê, né? Até pra bebê, pra fazer cabelo de criança, ó. A gente coloca... E esse daqui deve caber... Não deve sumir no lixo. Isso, ele já prende, ó. Segura? Segura fácil, ó. Só colocar aqui... E fechar. Olha que legal. Ah, bem bacana mesmo, hein? Não é? Rapidinho, né? Vários estilinhos. Nossa. Aproveitar aqui o bloquinho. E só pode ser chinês, viu? Porque... Provavelmente. Provavelmente. Paciência, né? E é fácil de fechar. Tem mais uma, né? Isso. Vamos lá. Vamos trazer a Fernanda, então, com mais uma sugestão, tá? Enquanto a gente muda aí, vamos ver o olho aqui. Terminou, não é? Acabei. Vamos sentar, então, um pouquinho? Tá. Bem, vamos ver aqui, ó. Tirar o pescoção. Isso, vira aí pra esse câmera. E você vai ver a diferença do que a Rafa tinha falado, né, Rafa? Dá pra você colocar ou só no canto, como um gatinho, ó, tô aqui, ou fazer essa mistura que você fez no outro olho lá, com os coloridos, junto aos cílios que a pessoa já tenha. Isso mesmo, a gente deixou aqui do lado esquerdo, o gatinho com um volume colorido mais concentrado e do outro lado a gente fez um degradê um pouco mais espaçado. Porque às vezes a pessoa quer um cílios colorido e não quer tão chamativa ou quer passar aí 15 dias com esses cílios coloridos. Então, assim, a gente consegue atender. O chefe não vai reclamar. Não vai reclamar. Porque esse daí ficou mais legal, tá bem bonito. Vamos mostrar de novo o da Ariane. Vem pra cá, Ariane, por favor. O dela foi feito um pouquinho antes aqui, na nossa maquiagem. E o dela, você fez uma mistura também, só que aí de tons, não é? É, aí eu fiz um rosa mais concentrado no meio, né? E nas partes interna e externa, a gente colocou os cílios azul. Pode abrir os olhos. Aí, ó, tá vendo? E combinou com a maquiagem que eles fizeram. Ô, Rafa, eu queria te agradecer muito você ter vindo. Eu que agradeço. Um beijo pra todo mundo. Eu que agradeço. Um beijo às modelas, muito obrigada. E vamos colocar aí o Instagram da Rafa mais uma vez. É, tá aí, ó, arroba estúdio Rafa Repiso, pra você que quer fazer cursos pra ser last designer também. Que, ó, é uma coisa boa pra mulher fazer, que dá um monte de dinheiro. Ou pra colocar cílios coloridos. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. O carnaval tá chegando. Um beijo, lindona. Obrigada, obrigada, meninas. E vamos ver aqui a última sugestão também do Léo Madri, que veio nesse nosso salão lindo, que eu adorei aqui. Carnaval Arrodo, nesse telão, trio elétrico. Gente, isso tudo é São Paulo, viu, gente? Mais de 4 milhões de pessoas devem sair às ruas. Uma mais bonita que a outra e algumas querendo dicas em casa. E aí, o que você pode ensinar? Nesse cabelo aqui, eu vou aproveitar essas fitas, né? Fita que tá super em alta também. Ah, esse daí eu queria um preso, não dá pra você prender? Dá, dá pra gente prender. E o legal que dá pra gente prender e fazer com a base, com a base, dá pra fazer com a base mais solta ou com a base mais presa. Eu peguei a fitinha, já aproveitei aqui, aí coloquei, amarrei a fita no elásticozinho. Ah, que legal. Pra ficar mais fácil, né? Boa, hein? Dou um nozinho aqui e já prendo num quadradinho, num triângulozinho aqui em cima. Prendeu. O cabelo dela é curtinho na frente. E já faço uma trancinha aqui, ó. Venho pra cá. Divido o cabelo em 3. Misturo com as fitinhas e já começo a trançar. Ah, tá. Você trança junto. Tranço junto. Não precisa ir até o final, até mesmo porque a fitinha solta dá um efeito super bonito, super bacana no cabelo. E prendo com o elastiquinho. Prendeu aqui com o elástico. Opa, bem prendido aqui. As duas aqui. E você vai até a altura que você quer, né? Até a altura que quer. E também é legal não deixar... Porque o cabelo dela é bem comprido. O legal é também não deixar o cabelo muito preso pra aproveitar as fitinhas, né? Venho aqui, coloco as duas, os dois cabelos, as duas trancinhas aqui no meio e fecho em um único elastiquinho. Que boa ideia é essa das fitinhas? São fitinhas de cetim? De cetim. Olha como é que fica bonitinho. É. Dá um efeito super bacana no cabelo. Uhum. E aqui eu vou pegar a lateral. Você quer o meio presinho? Uhum. Pegar o restante da lateral. Mais um pouquinho da lateral. E aqui eu posso fazer aquele coquezinho. Prender com essa fitinha aqui. Com esse elasticozinho. É criar, né? Criar. Criação, né? E fazer um coquezinho aqui. Bem estilisadinho. As fitinhas ficam misturadas, dando uma festividade, dando uma legaia. E prendo com grampinho. Léo, onde eu te acho? Olha, eu tô trabalhando, eu trabalho no salão, ali na Giovanni Gronsch, no Morumbi. O coração do Morumbi, no número 400 4255, na Avenida Giovanni Gronsch. Dá tempo de chegar e sair assim, com o cabelo estilizado, arrumadinho ou colorido demais, né? Dá, dá pra muito. Pra esse carnaval. Dá tempo. Dá tempo. Eu quero agradecer aqui as modelos, a Fernanda Saldanha, a Ciane Golin e a Ana Vonga. Mais uma vez presente em nossos programas, três lindas. E uma loira e uma morena, uma negra. Lá do outro lado também. Tipos diferentes de mulheres, mas com um desejo único. Todas querendo estar mais bonitas pra esse carnaval. O seu Instagram? O meu é leomadri. Arroba leomadri. Já me acha no Instagram. É só procurar lá. Um beijo pra você, viu, Léo? Agora, de Léo pra leão. Você não é fofoqueiro não, né, Léo? Não, tá. Ih, mas o leão nem te conto, viu? Ô, Léo, eu quero um lancezinho do que rolou naquela casa, porque daqui a pouco você vai me contar tudo. Tá bom. Olha, ontem foi o dia do sincerão no BBB24, né? E os brothers... E fizeram meio o jogo da discórdia, né? E os brothers, mais uma vez, não seguraram a língua, né? Na dinâmica, os participantes tiveram que lançar flechas em bonecos de seus desafetos, né? Assim, a Fernanda voltou novamente a discutir com a Beatriz. Vamos ver. Nossa. Nossa, acabou com ela. Só ela interessa, né? A luta dela, a história dela, o resto é o resto. Como é que é? Enquanto você não ganha nada, você continua sendo um nada. É, não, ela é essa... Mas essa não é pra guardar, não, né, Léo? Ela é de uma arrogância, essa Fernanda. Nossa, pelo amor de Deus. Nossa, impressionante, viu? Impressionante. Bom, o Leão daqui a pouquinho contando todas as novidades do BBB e as fofocas, o que anda acontecendo por aí, já no pré-carnaval dos famosos. Dá um beijo, amigo. Dá um beijo, minha linda. E hoje eu já parei no salão lá, você viu? Eu vi, estava maravilhoso, adorei tudo. Você colocaria um spray no teu cabelo colorido? Ah, acho que sim. Hã? Acho que eu teria coragem, sim. Sou meio maluco. Ele topa, ele topa. Eu acho que hoje, por exemplo, um pra combinar com essa camisa aí, talvez um azul mais escuro, né? Você tá com uma camisa bonita. Olha, não fala duas vezes não, hein, Léo? Que eu cato aquele spray e venho aí. O Leão Loco vai fazer o carnaval da RTV, né, Léo? Isso, vamos estar lá, sábado e domingo, no Camarote, lá do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, contando tudo. Vai chegar aqui, gente, quarta-feira, com a bagagem cheia de fofoca. Isso aí. Não quero nem ver. Nós vamos pra culinária agora. Vamos lá pro Marcos Balda, que vai fazer uma comida bem gostosa pra gente. Que carne é essa, Marcos? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado pelo convite. Gente, esse aqui é um short rib, as pessoas vão se surpreender até, porque isso aqui é o miolo do assém. E o assém, eu tô falando porque o assém é meio, tem um certo preconceito. Porque acham, ah, carne de segunda, mas o assém é tão saboroso. É muito saboroso e a gente vai aproveitar todo esse sabor, toda essa gordura entremeada. Inclusive, tem um corte que chama Denver Steak, que é um corte americano, que tá na moda. Sai exatamente essa carne aqui. Ah, é exatamente desse miolo do assém aí. Miolo do miolo do assém. Miolo do miolo do assém. Vamos chamar assém, tá? Chega lá pro sogueiro e fala, eu quero uma carne importante, é um nome chique, mas é o miolo do miolo do assém. Ele vai saber. É, mas short rib é o assém com osso. Tá. Então eu vou colocar aqui, azeite. Aliás, o Marcos Bass, que eu tive o prazer de entrevistar várias vezes e de fazer muitas culinárias ao lado dele, ele dizia já naquela época que é isso mesmo, né? Não tem carne de primeira e de segunda. Boi de primeira e boi de segunda. É, isso aí. E hoje eu acho que tá... A nossa exigência é tão alta que a produção ficou no mesmo nível da exigência. É verdade. Então aqui dos dois lados, azeite, sal e pimenta. Então eu passo azeite pra besuntar, depois que besuntou a gente coloca o sal pra ele grudar. Faz isso dos dois lados. A chapa, a gente tá usando aqui uma frigideira de ferro, mas se vocês não tiverem, pode ser uma frigideira normal. Mas o que a gente precisa é que ela esteja bombando. A tua tá quente? Tá bem quente. Tá bem quente. Tá. Pra que ela sele. A gente vai selar essa carne e depois eu vou chegar no ponto... No forno. No forno, porque daí a gente consegue chegar... Aos poucos a gente vai chegando no centro. Mas essa selada é importante porque a carne fica mais macia por dentro, né? É, você mantém a suculência, o sabor, a textura. É importante. E se a gente coloca numa frigideira fria, provavelmente já repararam, começa a soltar água. Aí pronto. Daí cozinha. É que nem quando você vai fritar bife aí na tua casa e solta aquela água. Não é a culpa da carne. Desculpa, mas é a culpa da gente. Porque você põe na frigideira fria e começa a soltar água, soltar água, fazer aquelas bolhas. Aí você não sabe mais o que fazer com a carne. Fala, ai, que carne ruim, vou matar aquele açougueiro. Não. A frigideira tava fria, né, Marcos? Exato. E deixa borrachudo, né? Deixa com aquele gosto de carne cozida, que é totalmente diferente. Me conta o que você tá fazendo agora. Você tá com restaurante? Você tá fazendo consultório? Eu tô... Marcos, todo mundo lembra, né, que ele foi um dos finalistas aí de um concurso de culinária que faz muito sucesso até hoje, o Masterchef. Isso. E valeu a pena ter participado, né, Marcos? Valeu muito. Marcos, te abriu portas. É, na verdade, é porque quem participa do Masterchef são cozinheiros amadores. São apaixonados por cozinha, que sempre cozinharam desde criança. E querem mostrar o seu trabalho. E querem mostrar. E abriu muita porta. Hoje eu tô aqui, por exemplo. Tanto é. E já não é a primeira vez ao meu lado, não. Não. Agora você faz o quê? Eu já tive restaurante. Eu fui, quando eu terminou o programa, acho que a gente sai atirando pra tudo quanto é lado. É. Fiz restaurante, tudo, mas o meu negócio, o que eu gosto mesmo é evento. Tá, tá. Porque cada evento é uma história, cada evento não tem tanta rotina, né? E você faz com a cara da pessoa, com o que ela espera, né? O tipo de festa que é. E você faz eventos hoje em dia? Eu faço eventos. Pra muitos, pra poucos? Tanto faz. Pra duas pessoas, pra mil. Pra duas mil. Eu tenho dois bufês. Uma é a MB Burger. A MB Burger, a gente sempre teve pontos de vendas em show, em casa noturna. E agora a gente tá trazendo pra um evento social, um evento corporativo. É br.br, não. MB.burger. Tá. Lá. Certo. E o outro já é pra todo tipo de festa. E o outro é o meu Marcos Balda mesmo. A gente faz cardápios exclusivos. Tá. A gente faz cardápios exclusivos conforme o seu gosto. Enquanto essa carnidora, vamos começar outra coisa, então? Que ele vai fazer pra gente também, é um especial de batatas. Aí são as batatas laminadas, né? Onde elas estão aqui? Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? Posso colocar aqui. Pode. As batatas em lâmina parecem até massa, mas não é não. Não, não é. É batata. São mil folhas. Mil folhas de batata. Deve ter mil folhinhas de batata. E ela é bem fininha mesmo, laminadinha, né? Então aqui, ó. Enquanto você ajeita aí, eu vou lá dar um recado e já volto, tá bom, Marcos? Perfeito. Você que tá vendo o nosso programa, tem presente. Uh! Tem presente na área agora, aqui no Vou Te Contar. É isso daí. Você tá vendo a gente? Que tal? Primeiro, um presentaço. Depois, o meu presentinho pra vocês, mas que vale a pena também. Porque daqui a quatro dias vai ser o presentaço. Se inscrevendo agora em festivaldepremios.com.br, por apenas cinco reais, um pique de cinco reais, você faz a sua assinatura e concorre a semana toda. Isso quer dizer que você estará concorrendo, não só não vou te contar, mas a cinco prêmios por dia. Em cinco programas premiados da Rede TV, a gente é um deles. E no sábado, você pode levar uma bolada de cento e cinquenta mil reais. Vem olhar. Meu Deus do céu! Faltam quatro dias, patrão! Pra quê? Quatro dias! Pra quê? Pra cento e cinquenta mil reais! Vai dar cento e cinquenta mil reais pra mim? Não! A gente vai dar pra ele ali ou pra ela que tá ali, ó! Como é que faz? Festivaldepremios.com.br, é só se inscrever, vai lá, faz sua assinatura e já tá participando. Ano novo, carteira nova, cento e cinquenta mil reais pra você, mas só pra quem é assinante. Corre que ainda dá tempo. Vai! Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vai ser seu! Vai lá! Vai! Bom, e agora, pra você que tá assistindo o nosso programa, pra você que é assinante do Festival de Prêmios, já é participante, vem QR Code, vem QR Code! Entrou aqui na tela o QR Code premiado, agora é apontar a câmera do seu celular pra ele, vai tirando foto do bichinho, que é assim que se captura QR Code premiados na TV. Hoje você pode ganhar, aliás, hoje você vai ganhar aqui do nosso programa, um mini projetor de cinema. Se você gosta, como eu disse, de um bom filme, imagine a sua sala transformada numa sala de cinema. Que delícia! Com esse mini projetor você consegue e ele pode ser seu, vai ser entregue em sua casa. Tão fácil ganhar no Festival de Prêmios. É assim, ó, prêmios todos os dias em vários programas e sempre no final de uma pequena temporada você tem um prêmio maior. Como no sábado, no programa do Marcelo de Carvalho, cento e cinquenta mil reais. Aqui no programa tem câmera instantânea, tem cafeteira Dolce Gusto, tem chopeira elétrica agora pro carnaval, panela elétrica e muito mais. Hoje um mini projetor de cinema. Já? Ah, tchau QR Code, tchau! Alguém já capturou esse QR Code? Fique ligada na programação da Rede TV e venha ganhar muitos prêmios. E agora, participando do Festival de Prêmios, você já vai direto também pro palpite do milhão, pra poder ganhar um milhão de reais. Daqui a pouco eu falo e explico direitinho pra você. Festivaldepremios.com.br Apenas cinco reais concorre a uma semana inteira de presentes. Quer mais? Assina um mês, vinte reais, dois meses, quarenta reais. Multiplique as suas chances de ganhar. Vamos voltar, tá um cheiro de carne já no estúdio aqui. Vamos voltar aqui pro Marcos. Cheiro bom demais. Cheiro bom demais. Como é que você faz essas batatas então, Marcos? São mil folhas, porque são várias lâminas de batata bem finas. A gente vai usar um mandoline. Descasquei a batata. O melhor, vou pegar até essa maior aqui. O melhor é passar sempre no comprido dela. Tá. Porque é mais fácil de montar. E cuidado com os dedos, hein? É, aqui tem que tomar cuidado. O melhor é sempre usar a palma da mão, assim. Ah, sim. Então aqui, só pra vocês entenderem. Aqui tem as folhinhas de batata. Olha, fica bem fininha mesmo. Quanto mais fininho, mais delicado fica. Se você não tiver muita paciência, pode cortar um pouquinho mais. Tá, mas assim fica bonito. Fica. Aqui a gente já começou uma, só pra gente dar entrada. Deixa eu guardar aqui, vou pôr aqui. A gente tem que dar coisa aqui. É. Essa mesmo eu vou tirar. Tá. Qual que é a ideia? Eu já comecei aqui a fazer camadas. A gente vai fazer camadas de batata, mas isso a gente vai intercalar com manteiga. A ideia é esquentar manteiga, pode ser num banho-maria, ou pode ser mesmo no liquidificador, no micro-ondas. Tá. Coloca, quando for esquentar, coloca um dente de alho, um raminho de alecrim. Vou pôr um outro. Um raminho de alecrim. É só manteiga ali? É só manteiga. Aí você vai ter uma manteiga saborizada. É, saborizada, porque daí a gente passa esse sabor pra batata. Tá. Uma outra coisa que eu acabei não colocando aqui, seria muito legal já usar manteiga salgada. Tá. Manteiga com sal, porque ela já aproveita e salga. Tá. E aqui um tomilho também. Se não tiver, aí você tem que acrescentar. Se não for manteiga com sal, você acrescenta um pouco de salzinho. Umas duas vezes nas camadas, assim. Então eu fiz aqui, eu passo manteiga. Aqui só tem camada, batata sobre batata. Eu tenho um pincel aqui. Hein, Marcos? Aqui é só batata sobre batata. É, não, a gente já começou a etapa. Primeiro, só pra gente ter uma altura, Quando você for fazer, passa essa manteiga na assadeira, na refratária, Pra que ela unte, e faça uma primeira camada de batata. Depois você já vai voltar nessa aqui que eu tô fazendo, Passa mais uma manteiga, Deixa bem besuntado, Não precisa pôr muito, a ideia é que tudo fique brilhando, Porque como são várias camadas, Se não, também fica muito pesado de manteiga. E essa manteiga vai unir as camadas? E essa manteiga vai unir quando a gente assar. A própria... Unir e dar sabor, né? É, o próprio amido da... Pode? Pode. O que eu faço? Eu tenho até esse pano aqui, Pra gente tirar algumas batatas. Ah, porque você não quer a umidade dela. Eu não quero essa água, Eu quero que ela cozinhe na própria água. Tá. E o próprio amido da batata faz com que ela acabe grudando. Então aqui eu seco, E venho montando como se fosse escamas de peixe. Tá. Tá, vou colocando. Que é só pra vocês... Agora acompanha qualquer tipo de carne, né? Ah, isso aqui sozinho já é uma delícia. É, imagina. Tá até com molho de tomate ali, a gente colocou. Só ele puro, não precisa nem colocar molho, Mas com molho fica uma delícia. E dá uma cor também, né? Então a gente vai colocando. Aí pra dar uma cremosidade, A gente vai colocar requeijão cremoso. Tá. O que era bom tá ficando melhor ainda. É. Qual que é a ideia? Só coisa gostosa. É cortar bem fininho aqui, Pra que saia fininho. Se sair grosso, A gente vai colocar muita quantidade numa fileira só. Tá muito fina também, né? E a ideia é essa. Não precisa passar em todo, Porque quando ele derrete... Ele vai criar uma cremosidade pra toda ela. Daí aqui eu venho e vou montando outra camada. E a carne tá dourando, Laura. E a carne tá dourando. Ai, obrigado por lembrar, né? Senão também vai passar. Mas falaram pra mim que você gosta de carne bem passada, né? Bom, eu... Dizem que é errado, mas eu gosto. Então vamos fazer do seu gosto. É... Eu vou levar a carne, Eu posso levar ali no forno? Tá, por favor. Só pra... Desculpa de tá cortando no meio da receita. Não, tudo bem. Se for no forno a 180 graus, Aí depende do ponto que você gosta. E ela vai assim, sem cobrir, sem nada. Sem nada. Só deixar no ponto, Quem gosta mais mal passado, né? Na churrasqueira. Ou ao ponto vai vigiando. Sim, na churrasqueira, por exemplo, Você pode fazer embaixo, Sela embaixo e depois eu coloco em cima. Até chegar no ponto. Até chegar no ponto. Com cinco minutos, mais ou menos... Porque é macia, né? É macia. Muito macia. Macia. Já carne entremeada com gordura, normalmente. Então a gente faz, Daí eu coloco. Uhum. E vou colocando aqui as escamas. Qual que é a ideia? A gente teve um problema aqui nessa frigideira, Vou ter que fazer outra, Mas a ideia é a gente usar essa sujeira. Tá. Na própria frigideira. Só pegar um pano aqui. Você vai fazer o que agora, Elis? Não, só... Só tô tirando pra... Ah, tá. E aqui a gente vai colocando a batata. Assim, suscetivamente. Qual que é a altura que você põe? A altura que você gostar. Aqui, mais ou menos pela metade, Vai ser igual àquela que a gente tem ali. Tá, na mesa. Nesse que você vê aqui, ó, do lado, Dá pra ver bem ali os mil folhas. É verdade. Eu cortei na metade e coloquei uma sobre a outra. Pra facilitar o meu trabalho. Tá dando pra ver, né? As folhinhas aí da batata. E a ideia, depois que fizer isso, De vez em quando, Vai dando uma espremida. E vai colocando conforme você quiser, não é? Isso. Quanto tempo? 180 graus, depende muito da altura. Quanto mais alto demora mais, Mas geralmente de 20 a 30 minutos. Só isso? Só isso. Não cobre também? Não precisa, porque a batata já tem umidade, Ela vai soltar, ela vai cozinhar nela mesmo. E esse é champignon que você tem aqui? É champignon. É. A gente vai fazer, qual que é a ideia sempre que a gente... Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, Marcos. A batata vai assim ou ela vai com molho já? Ela vai com molho. Tá. O molho a gente, eu já trouxe o molho meio pronto. Tá. Então a gente não vai fazer? Tá. Pode ser com molho ou pode ser sem o molho de tomate. Pode ser, lógico. O molho branco também cai. É que aqui você fez com molho. O molho branco, mas quando eu fizer o molho, Eu já ponho o molho antes de colocar no forno. Não, daquela forma não. Aquela é só os mil folhas, É só camada de batata por batata. Mas eu não ponho o molho depois que sai de lá. Quando for com molho, ele já vai... Quando desinformar, Caso você queira que gratine, A gente põe molho e vai pra lá 5 minutos. Se tiver o grill, 5 minutos no grill, né? Entendi. E aí você vai puxar os cogumelos. Aqui, então, mas... Teoricamente aqui tem, aproveita sempre a sujeira, né? A sujeirinha que ele diz é aquele fundinho da carne que ficou. É, que não é sujeira, né? Enquanto você liga aí, eu vou dar lá um recado e já venho, tá bom? Vou falar do palpite do milhão. Eita, que a gripe me pegou de jeito, viu? Meu Deus do céu. Tá todo mundo... Você vai no hospital e fala assim, Ah, virose. Virose, virose. Virose vem, virose passa, né? Só te perturba um pouquinho. Mas eu vou falar agora do palpite do milhão. Pra você concorrer a 1 milhão de reais. Não tô falando de merreca, tô falando de 1 milhão de reais. É isso mesmo? É muito fácil participar, é muito fácil ganhar. Acesse agora festivaldepremios.com.br Monte o seu palpite. Lá, quando você entrar, vai estar tudo explicadinho como é que você vai montar esse palpite. Quando eu falo assim, parece que você não tá entendendo direito, né? Nem eu entendi a primeira vez pra dizer a verdade. Mas aí tem um jogo lá dentro. Quando você entrar, eles vão te explicar. E você vai montar fulano com ciclano, com tal programa, não sei o quê. Tudo sobre a programação da RTV, os apresentadores. E você vai fazer o seu palpite. Eu acho que o meu palpite é esse. Se o seu palpite for na lata, o certinho mesmo, 1 milhão de reais. Se você fizer um palpite aproximado do que deveria ser o palpite corretíssimo, você já ganha 10 mil reais. E isso acontece todos os domingos, às 9 horas da noite, no programa Palpite do Milhão, aqui na Rede TV. Agora, se você tem um palpite e tem aí perto da sua casa um comércio que faça recarga de celular, pode ser uma lojinha, pode ser padaria, banca de jornal, às vezes faz. Onde eles fazem essa recarga de celular, dá pra fazer o palpite do milhão. Você chega lá e fala, eu quero fazer um palpite do milhão. É que nem loteria, quando você pede, ah, me dá uma mega aí. E o cara, a máquina já faz, aí o seu palpite vai ser feito ali, na hora, aleatório, tá bom? Mas você pode fazer, e dessa forma, quem sabe ganhar um milhão de reais. Tem prêmio de 10 mil reais todos os domingos aqui na Rede TV, é aquele palpite aproximado. E o prêmio de um milhão de reais, se você acertar o palpite do milhão. Aí tem gente que fala, ah, nem vou entrar, esse negócio deve ser difícil, eu não tenho sorte. Olha, se for um derrotista, nem entra mesmo. Porque aqui é pra quem acredita na sorte, tem fé e acredita. Eu vou fazer e vou ganhar esse um milhão aí, né? Tem que ser firme na vida. E você fazendo esse palpite, é através do festival de prêmios. Então você tem que, você pode entrar lá também, festivaldepremios.com.br, ver direitinho como funciona, como fazer. O importante é fazer o seu palpite do milhão. Aqui não é pra fraco não, hein? É pra quem quer ganhar um milhão de reais e comprar uma casa nova, um carro novo, realizar um sonho. Pagar tudo quanto é dívida e ainda sobrar dinheiro. É isso aí. Marcos, e agora? Aí é bom demais. Aí é bom demais, né? Tem que acreditar. Eu coloquei aqui manteiga. Se caso na carne liberar muita gordura, não tem necessidade. Coloquei manteiga, refoguei uma cebola. Eu gosto da cebola mais crocante, mais ácida. Então refogo ela bem rápido. O cogumelo, eu deixo dar uma leve murchada, sabe, senhor? Pode ser qualquer tipo de cogumelo e você tá usando aí in natura, né? Eu tô usando in natura o porto belo. Eu só limpei ele por fora, tirei a terra, tirei o caule, coloquei aqui. Tem o Paris, Chimejas, quem quiser pode, lógico. Aqui, conhaque. Quem quiser usar um bourbon também pode. Bora! Uma, uma. Bourbon são um... Opa, passou da hora. Nossa hora aqui da caipirinha, do conhaque, do mé é 10h30, né? A gente acorda cedo, toma café de madrugada, aí abre o aperitivo às 10h30, almoça às 11h. 11h e pouquinho. Mas aqui a gente deixa o cheiro do álcool, o álcool evapora, ele é muito volátil, né? E agora creme de leite fresco. Pode colocar o de caixinha, o risco de talhar é muito grande. O fresco, a probabilidade é menor. Além de ser mais gostoso. É, muito mais. E aqui... E da mesma forma, também é um acompanhamento pra qualquer carne, né? Qualquer carne. Até, eu vou te falar que até uma massa aqui vai bem, né? Você colocar uma massa aqui. E aqui a ideia é deixar reduzir. Se você reduz mais ou menos uma... Na metade o creme de leite, ele já ganhou um corpo. Então aqui vai reduzir. Vamos ver como é que tá a carne. E aqui vai reduzindo e depois eu vou finalizar. E o mil folhas de batata. Cadê o pano? Vamos ver como está. Primeiro a batata, depois a carne ficar mais tempinho ali. Olha como ela sai bem compacta. E já saiu douradinha. E rapidinho, né? É, rapidinho. Eu só venho com a ajuda da espátula. Essa aqui, na verdade, a gente já tinha uma pronta, tá? Demora uns 20 minutos, 30 minutos mais ou menos pra chegar. Ah, bem que eu achei que foi bem rápido. Então, falando a verdade, aquela lá ainda está no forno. Ó, vou colocar aqui, ó. Só pra vocês... Não, não, peraí. A gente pega um prato. É, porque daí eu posso cortar e montar um prato, se quiser. Tá bom. Pode ser. Pode ser. Qual que é a ideia? É virar. Ela sai inteirinha? Sai. Sai. Por isso que é importante aquela camadinha de manteiga, né? E aqui a gente corta o tamanho que a gente quer em relação à porção do prato. Como é que eu fiz ali, por exemplo, no prato ali? Eu coloquei uma em cima da outra. Porque daí a gente aumenta a espessura. Eu vou cortar aqui. Vou cortar aqui só pra montar bonito. E aí ainda vai um pedaço da carne. Vai um pedaço da carne. E o molhinho. Eu vou deixar você preparando, porque eu tô meio atrasada com o programa. Pode ser? Lógico. Aí no final a gente vem aqui, né, Leão? Ver como ficou o prato e experimentar o prato do Marcos Balda. Uma profissão que tem crescido cada vez mais no Brasil e no mundo. É a de adestrador. Quem tem pet sabe, né? O pet, meu Deus do céu, tem uma energia enorme. E outra, não dá pra ter um cachorrinho também preso o dia inteiro em casa. Às vezes você já fica fora de casa. Tem que chegar, tem que brincar. Ele requer atenção e interação do tutor. Em Orlando, a Clara Brasil conheceu um lugar perfeito pra quem procura ensinar os amiguinhos a ter uma postura mais sociável. É, tudo bem, é longe. Fala, mas o que me adianta? Uma coisa que acontece lá nos Estados Unidos, em Orlando. Mas serve de exemplo e ensinamento pra gente aqui também. É com você, Clara. Eu estou aqui em Orlando, nos Estados Unidos. E é claro que eu não poderia deixar o pessoal do Miados e Latidos por fora dessa minha aventura. E também a Maria me mandou mensagem de madrugada pra eu trabalhar aqui. É mole? Gente, eu tô de férias, Maria. Me deixa quieta. Olha, mas aqui a gente encontrou o Emerson, que eu não poderia deixar de entrevistá-lo. Primeiro porque fala português. E eu não falo nada de inglês, então já fica melhor a entrevista. E segundo porque ele faz um trabalho maravilhoso, que é de adestramento dos cães. Olá, Emerson. Olá, tudo bem? Tudo bom. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho aqui que você faz. Então, minha função é fidelizar um cachorro naquela casa, naquela família. Então, eu faço o adestramento de obediência, eu começo questionando quais são os problemas que aquele cachorro tá dando em casa. E a gente trabalha em cima da obediência e resolvendo todos os problemas. E todos os sábados é o momento que eu tô ensinando os donos a colocar em prática todo aquele adestramento que eu dei pro cachorro durante a semana. Tá, então você adestra os cães juntos com os consultores deles ou separado? Eu adestro o cão separado e nos sábados eu faço os dois juntos. O dono com o cachorro... O dono saber o que você tá ensinando. O dono saber o que eu ensinei pra aprender a colocar o adestramento em prática pra usar no dia a dia, pra resolver os problemas de comportamento em casa. E me fala aqui, com qual idade do cão, assim, você acha melhor começar o adestramento? Pode ser depois de adulto ou logo quando ele vai pro novo lá? Qual o momento que é melhor fazer esse adestramento? O melhor momento é quando chegar o cachorro em casa. Os alunos que têm maior aproveitamento, eles me falam, olha, eu vou comprar um cachorro. Aí eu já ajudo a escolher a raça ideal pra aquela família, porque cada família tem um perfil diferente e tal, né? Agora me fala, você é brasileiro, você tá trabalhando aqui, qual que é o cachorro mais educado Brasil ou americano? Me fala aí. O americano é mais educado. Tem cara de falar na minha cara que o americano é mais educado. Brincadeira. É questão de cultura. O americano tem essa cultura de treinar o cachorro desde cedo, né? Isso tá mudando muito. O brasileiro americanizado já tá nesse embalo. É aquele jeitinho brasileiro, né? Vamos fazer aqui, vamos fazer um cocôzinho aqui, vamos fazer um xixizinho aqui. Então o pessoal daqui tá bem alinhado comigo. Ah, bacana. Agora, olha, eu não vou tirar seu tempo, eu sei que você precisa trabalhar. Vamos aqui acompanhar um pouquinho o trabalho do Emerson. Bem, esse cachorro tá com cara de brasileiro, né? É brasileiro? É brasileiro, é a Lula. Eu conheço brasileiro de longe, agora essa aqui, brasileiro não é brasileiro? Essa é brasileira. Pensei que eu fosse treinar meu português com How Are You, The Books on the Table. Não vou treinar, não vai ser agora que eu vou treinar meu inglês. Hi, Sônia, How Are You? Hi. Então, Fernanda, e aí, você conheceu o Emerson como? É, ano passado eu tinha uma outra cachorra que ela veio ser treinada com o Emerson. Ah, e aprendeu direitinho? Aprendeu. Essa aqui é brasileira, ela nasceu no Brasil? Não, essa aqui nasceu aqui. Ah, nasceu aqui. E aí, qual é a raça dela? É uma mix. Bem energéticas, então é uma cachorra que tem muita energia. Então a minha missão aqui é ensinar a Fernanda a passear com ela e dominar ela, porque ela no momento tá dominando a Fernanda. Então a gente vai mudar esse jogo. Então, e o legal é que a gente mostra a liderança com todo amor, com todo carinho. Ninguém precisa ser bravo, ser carrasco, pra mostrar que manda no cachorro, né? Que lidera o cachorro. Então a missão dela é aprender a passear sem ela puxar ela na guia. Então vamos começar? Nesse momento a gente tá mostrando a liderança, mostrando, ó, guia frouxa, ela secou. Eu dou uma puxadinha. Eu acho que ela não gostou muito do nosso cameraman, hein? Pera aí, deixa eu ver. Ela quer morder o câmera leve, né? Mas pode deixar, pode deixar ela morder, ver se ela gosta da carne. Olha lá, pode pegar a Fernanda. Vamos lá. Lola. Então esse é o primeiro exercício que a gente tá fazendo com a Lola, ela andar com a guia frouxa, sem esticar. Ela esticou, eu dou um toquezinho. E é isso que eu quero que a Fernanda faça com essa facilidade. Obedeceu, obedeceu, já tá obedecendo a Fernanda, é uma boa garota. Olha, muito obrigada, parabéns, viu, congratulation. Muito obrigada, Fernanda, muito obrigada. E muito obrigada também por esse maravilhoso trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho. Olha, Mariá, espero aí que vocês, quer dizer, espero que vocês tenham gostado. E Mariá, agora deixa eu aproveitar aqui nos Estados Unidos, porque eu tô de férias, eu preciso farrear, eu preciso conhecer a Disney, ó. Fiquem nos estúdios que eu tô indo aproveitar a Lola. Tá aí, o importante é que não é pra ficar preso, só preso dentro de casa, e depois você chega, Chico, olha o que você fez no colchão, Chico. O Chico destruiu todo o colchão lá da família, lembra da história do Chico? Eu conheci o Chico. Você tem que dar carinho, você tem que dar atenção. Quem ama cão, pega pra tratar bem, não é pra maltratar, não. Então, ou consiga um adestrador, que aqui no Brasil nós temos ótimos, ou você passe mais tempo com ele, tá bom? Leão, você não vai comer agora, não, Leão. Não? Não, você vai pra lá fazer fofoca. Ah, é? É, eu vou comer. Então tá bom. Ô, Leão, eu vou experimentar aqui, vou te dizer, tá, amigo? Tá bom, me conte tudo. Vou te contar tudo, como vai estar, mas nós vamos guardar o teu aqui, pro final do programa. Me diga onde, ficou tão lindo aqui com o molhinho, onde eu te encontro? É, o Instagram é arroba marcosbalda, e o buffet de burger que eu falei, se quiser fazer uma bela hamburgada na sua casa, é mb.burger, burger sem U, burger. Tá, ok. É isso. Meu amor, deixa aí que eu venho comer no final do programa com o Leão. Tá bom, obrigado, muito obrigado. Obrigada, obrigada pela presença, tá? Bom dia. Leão Lobô, solta a língua, Leãozinho. Leão, solta a língua, vovô. Solta, meu amor. Olha só, Vanessa falando do Davi, né? A sister Vanessa deixou bem claro durante o programa ao vivo o que ela pensa sobre o Davi. Ela comentou que o brother é muito desrespeitoso, principalmente com as mulheres da casa. Será? Vamos ver o que ela falou. Aí, é a opinião dela, né? E Dalvi debochando do Michel também. Durante o Sincerão, enquanto o Michel comentava sobre o Davi, o motorista de aplicativo não se conteve e começou a rir do brother. Vamos ver. É. E em conversa durante a madrugada, os brothers comentam que Vanessa não pode cobrar as meninas de não terem defendido a Yasmin na sua briga com o Davi, porque a cantora também não a defendeu. Vamos ver. Ah. Isso, ela não foi, né? Que é amiga dela, né? Que tá ali grudada com ela. Por que elas vão ter que ir? Em conversa no quarto, o Rodriguinho comentou com a Sisters que o participante, o Juninho, que acho que vai sair hoje, né? Contou que nas festas em que ele frequentava fora da casa, tinham mulheres melhores que a Yasmin. E a Pitel ficou indignada. E a Pitel ficou indignada. Vamos ver. Não tô, hein? É. É isso. Olha, antes de ir embora, eu só queria falar uma coisinha rápida aqui sobre aquele caso do Márcio Smelling, né? Que tava aí, né? Ah, que você falou. Tava na justiça um tempão contra a Dani Calabresa. Parece que a juíza, né? A justiça julgou improcedente a ação movida por ele, né? Ela negou razão a Márcio Smelling quanto aos pedidos de indenização por danos morais e materiais. A Calabresa também pediu indenização por reparação moral, mas também não foi atendido, né? Então, é, chumbo trocado ali, mas acho que acabou o processo agora. Cefni, né? Cefni. Vamos pro intervalo, a gente já volta. Sim, agora vai comer, tá bom? Ele ficou com uma cara de triste, né? Quando eu falei, não vai comer agora, não. Ele falou, não. Não, agora vai. Marco, obrigada, Marco. Eu que agradeço. Obrigada a você pelo carinho dessa audiência. Obrigada, Leão. E? Dignidade. E sempre. Beijo, Brasil. Vamos almoçar.